Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tokster Games, voltando para mais um vídeo para vocês aí galera, dessa vez como prometido, agora voltando com a segunda parte do vídeo sobre streaming. Bom, na primeira parte, para quem não acompanha, eu fiz um tutorial breve sobre o Popcorn Time, tem vários tutoriais na internet, mas enfim, eu resolvi fazer dois vídeos para dar uma sequência e fazer um material próprio, digamos assim. Bom galera, então é o seguinte, está aí o vídeo para quem não viu, pode dar uma conferida lá, para quem conhece também, eu deixei algumas dicas bacanas, recomendo. No meu segundo vídeo aqui, eu vou estar falando sobre o Plex, para quem não ouviu falar, é o Plex Media Center e Media Server. O que acontece galera, ele é um servidor de mídia, nós temos aí vários disponíveis na internet, tem o mais famoso deles, creio que seja hoje o COD, que é o antigo XBMC, para quem não acompanha. Enfim, eu sei que ele é até um servidor muito mais completo, que esse aqui é um mídia centro muito mais completo, porque além de filmes, vídeos, fotos, vocês podem colocar jogos, dá para colocar até canais de TV, mas eu não vou estar abordando isso, tá? Quem sabe num futuro tutorial eu possa estar mostrando isso para vocês. Bom galera, então vamos lá falar sobre o Plex. Como eu cheguei a fazer esse tutorial? É o seguinte, com esse blá 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 aí que teve aí há tempo atrás sobre criarem pacotes de mensais para a internet, tá? Eu fiquei puto com aquilo e a minha internet aqui não é boa, como todo mundo sabe, eu tenho 5 MB de internet de uma operadora muito boa, que eu não vou citar o nome, tá? Mas enfim, eu não estou para falar mal, então eu tinha que me resguardar, porque eu tenho uma filha em casa e ela gosta muito de desenhos, eu também gosto muito de filmes, séries, a minha esposa também. Então eu tinha que me resguardar de alguma forma, eu fui buscar informações, testei alguns programas, testei algumas coisas bacanas, mas enfim, o que mais me adaptou que o Philplex, tá? Eu achei ele mais completo, assim, me atendeu plenamente no que eu preciso, então eu achei justo eu estar compartilhando isso com vocês, tá? Espero que todo mundo curta aí. Enfim, galera, o que é o Philplex? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o site, tá? Ele é um servidor multiplataforma, tá? Ele funciona tanto aí que vocês podem ver aqui, tanto em laptop, TV, mobile, no caso dos celulares aí, a gente pode utilizar os tablets também. Ele também funciona, galera, naqueles mini especiais, tá? Eu não vou estar abordando isso aí, porque isso aí é uma outra coisa, não é a minha área, apesar de ter um, eu não tenho conhecimento avançado. Mas enfim, galera, vamos aqui na parte de downloads para vocês terem uma ideia, ele é um software multiplataforma, tá? Então vocês podem acessar aqui também, inclusive, acabou que eu não citei videogames, ele funciona no Chromecast também, que eu sei, e alguns outros aparelhos também, como esse aqui, Roku, que eu não sei, não sei se é Roku, sei lá como é que chama, ou Apple TV, ou Amazon TV. Enfim, anyway, estou aqui para mostrar para vocês, então vamos lá. Então essa é a página de download, tá? Primeiro, galera, de tudo, temos que ter o servidor e configurar o servidor na nossa casa, tá? Então o que vocês vão fazer? Vai acessar a página de download, vai estar na descrição, vocês podem puxar no Google, é super fácil. Vamos selecionar o computador. De cara aqui, vamos ver aqui nossos grandes discos, tá? Por coincidência ou não, eu estou usando aqui no momento agora o Ubuntu. E mudei agora para o Fedora, tá? Então essas são as minhas duas discos agora, eu gosto sempre de ter um plano B, para não estar saindo, ficando muito na rotina, enfim. Em ambos funciona bacana, tá? Com exceção do player, isso é um assunto que eu vou tocar mais na frente. Mas anyway, então vocês vêm aqui, vocês podem ver aqui, tem para o Windows Mac, tem para o FreeBSD, que é um adisco que eu nunca usei, tá? Se alguém já tiver usado, pode deixar alguma opinião aí na descrição, é bacana. Simplesmente, eu aconselho, galera, eu vou deixar os comandos para vocês aí, para estar adicionando o PPA, para estar baixando tanto o servidor quanto o Home Theater, que é o player, para vocês estarem rodando direto aqui no Ubuntu. Lembrando que no Fedora eu não consegui fazer ele rodar, porque o Home Theater está disponível somente para o Ubuntu. No Fedora, vamos ter um player para estar rodando. E esse player precisa da versão paga. Então eu vou abordar o Ubuntu. Eu posso estar dando algumas dicas de Fedora, se alguém quiser, tá? Eu vou estar deixando aí também uma matéria do blog, que eu vou estar deixando algumas dicas lá do Oficina do Tuxi para todo mundo. E vocês podem estar pegando mais informações lá, galera. Então eu vou deixar o PPA na descrição, vocês podem estar instalando via PPA. Eu aconselho sempre estar vindo no site e baixando, tá? É mais fácil. Se caso o PPA não funcionar, não vai dar problema, vem aqui, clica aqui na seção, provavelmente todo mundo vai estar usando 64 bits. É só baixar o pacote, se eu não me engano, é 122 megas. Super rápido. Anyway, baixou, é só dar dois cliques e ele vai instalar o .deb. Está super facinho, não tem segredo nenhum. Então, galera, vamos fechar aqui essa tela. Não podemos manter ela aqui. Depois de instalado aqui, pessoal, simplesmente vamos vir aqui. Eu já tinha feito uma busca antes. Esse aqui, esse Plex aqui, é o playerzinho que está instalado aqui. Está um player secundário que eu instalei. Tenho instalado aqui o Home Theater também, tá? O Home Theater eu só consegui instalar ele via PPA. Vai estar na descrição os comandos aí, super fácil. E o que nós vamos fazer aqui é o Media Manager, tá? Para abrir ele. Ele vai abrir aqui na página da internet, tá? Se caso alguém não conseguir abrir, é só digitar esse localhost, tá? Com esse endereço aqui, ele vai abrir automaticamente aí na internet para vocês. Bom, galera, então, essa aqui é a nossa Home aqui do servidor, tá? Eu já estou logado na minha conta aqui. Aqui no canto vocês podem ver, tá? Eu tenho aqui instalado o servidor tanto no meu notebook e tanto no meu desktop, tá? Em ambas as distros. Eu uso duas distros no notebook e duas distros no PC. Então, todos têm o servidor. Se eu clicar aqui, vai abrir um monte de coisa aqui, ó. São os servidores registrados que eu já fiz. Atualmente, eu estou tendo só o notebook e o Fedora e esse aqui que é o Moon, tá? No momento não está ligado, então ele vai estar aí disponível. Bom, essa aqui é a nossa cara, tá? Então, antes de clicar aqui, a gente vai ter umas outras opções, tá? Vocês podem ver. Vocês podem ver aqui em configurações também. O que eu vou dizer a vocês? Não vou entrar em muitos detalhes, não. Mas vocês podem estar vindo aqui configurar, tá? Aqui vai estar o seu usuário. A minha conta é grátis. A minha conta não é paga, tá? Ele tem a opção de pago, mas você pode usar a versão de graça e usufruir plenamente aqui de todos os serviços que ele tem. Ou, aliás, quase todos. Bom, aqui são as minhas máquinas registradas, tá? Até o momento, ele vai criando um histórico, tá? O meu server no momento é esse aqui. Está atualizado, tá vendo? Para quem vai usar a TV em casa como eu, tá? Procurem ver aqui se o DLNA está ativo, tá? Ativem o servidor DLNA, tá? Vocês podem usar direto na TV. Mas vamos lá para o que interessa. Bom, pessoal, então eu vou criar aqui, é... Vou criar uma biblioteca aqui de vídeo, de filmes, tá? E vamos clicar aqui. Vamos mudar aqui para português. Espero não ficar muito grande, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, vai ficar bem bacana. Então, eu tenho aqui uma pasta aqui na minha home, aqui com... Com os desenhos aqui que eu baixei para minha filha, tá? Aqui o Fábulas da Disney, tá? Você clica na pasta e ele não vai achar nada. Simplesmente clica em adicionar e adicionar a biblioteca. Ele vai escanear, tá? Automaticamente, ele vai buscar as informações na internet. Galera, é o seguinte. Dá para colocar sinopse, tá? Dá para colocar as capinhas personalizadas. Dá para fazer um monte de coisas. Eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito grande. Mas vocês podem estar pesquisando no fórum lá. É super bacana. Tá? Deixa eu ver se isso aqui já criou aqui, ó. Ó, no momento ele não colocou nenhuma informação. Mas ele costuma... Acho que é porque não atualizou ainda. Mas depois que ele atualizar, ele costuma adicionar informações sobre o vídeo aqui, tá? Qual o tamanho. É... Aqui está a qualidade SD, tá? O áudio em MP3. E em dois canais. Então vamos esperar finalizar que já está finalizando. Ok. Aí suponhamos aqui, tal que essa capinha não ficou legal, você quer uma capinha bacana, né? A gente vem no Google aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Fábulas da Disney. Vamos lá. Opa, vamos pegar imagens aqui rapidinho, só para vocês verem. Olha aqui. Aí suponhamos o que eu quero pegar aqui. Deixa eu ver. Uma imagem legal. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar essa aqui. Só para poder ter uma imagem. Vamos tratar na qualidade horroreira. Então, vamos ver aqui uma outra. Fábulas. Vamos pegar essa aqui. Tá pequenininho. Mesmo mesmo, não tem problema. Copiam, tá? Vocês clicam na imagem para abrir a imagem. Vocês podem fazer o download e colocar na pasta também. Mas é simples. Vem aqui na canetinha. Vamos clicar aqui em pôster, tá? O plano de fundo vai ser lá dentro. Tá? Então o pôster é aqui fora. Vão clicar aqui. Vocês podem escolher a imagem. Buscar aqui no HD. Onde vocês quiserem. Ou vocês podem vir aqui, ó. Digite a URL. Vem aqui. Cola o link que vocês copiaram e manda enviar. Seleciona. Manda salvar. Olha lá que legal. Ficou meio torto aqui. Meio grande. Mas enfim. Só para mostrar para vocês como é que fica. Tá? E aqui dentro. Tá? Vai estar... A minha ele não atualizou. Bom, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes. Não podem ficar muito legal. Enfim, galera. Então eu vou criar aqui a minha parte de minha lista de filmes, tá? Agora eu vou vir aqui. Eu vou adicionar as séries de TV. Deixa eu colocar séries aqui no caso. Vamos procurar aqui. Galera, uma coisa bacana também. Provavelmente muitas pessoas devem usar como eu aqui mais de um HD. No caso aqui eu uso três HDs aqui, tá? Deixa eu desmontar aqui. Eu tenho esse HD de 500 aqui. Mais um outro de 500 aqui. Onde eu guardo games e dados. Enfim, como vocês vão usar o servidor. Para vocês estarem evitando de estar criando aqui toda hora. Montando a unidade, blá, blá, blá. Eu vou deixar um tutorial no link para vocês aí. De como está configurando no Ubuntu, tá? E no Fedora. Para estar iniciando. Montando a unidade já juntamente com o boot do sistema de vocês, tá? Que aí vocês podem adicionar o segundo HD. Para colocar vídeos ou dados que vocês tiverem no outro HD, tá? Então eu vou pegar aqui no outro HD de 500 de dados. Vai estar aqui, é... Vai estar montando a unidade 2, se não me engano. Seriados. Aqui, ó. O Rabbids Invasion. Eu vou adicionar. Adiciono na biblioteca. E ele vai escanear. Como são 22 episódios, vai ficar um pouquinho grande. Eu vou deixar ele carregando aqui em segundo plano. E já vamos para a segunda parte. Lembra do tutorial do... O primeiro tutorial lá do Popcorn Time que eu tinha mostrado para vocês? Pois é, galera. É... Eu tinha mostrado como fazer backup da pasta. Legal. É... Vocês podem estar mantendo o filme, tá? Vocês podem assistir o filme e deixar aí. E vocês podem estar adicionando aqui os filmes também do Popcorn Time, tá? Para vocês verem na TV, pode estar vendo no Android, pode estar vendo no notebook, pode estar vendo em qualquer outro play que vocês estiverem conectado na rede. E também, uma coisa que eu não falei, tá? A biblioteca pode ser compartilhada na internet, se você tiver uma banda legal, tá? Então, galera. É o seguinte. Primeiro vamos vir aqui, tá? Vamos clicar aqui em Filmes. Vamos em Próximo. Vamos lá. Então, vai estar aqui na minha... Vai estar na minha raiz aqui na pasta Temp, tá? A pastinha Popcorn Time. Então, eu clico aqui em Ediciono, tá? Venho em Adicionar a Biblioteca. Deixa eu mudar aqui o nome. Aqui é Filmes Popcorn Time. Para ficar bem identificado. Senão, depois ele vai ficar... Olha lá. Ele já achou um filme que eu adicionei, tá? É bem interessante, galera. E o que acontece? Eu deixei aqui no Buffer, no Popcorn Time, eu deixei dois vídeos. Um de filme e um de série. Não adianta somente vocês colocarem a pasta para série, para filme, que ele vai me conhecer a série. Não. Eu não sei dizer o porquê, mas vocês têm que criar uma pasta para filmes e uma pasta para séries, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Série de TV Popcorn Time. Vou deixar em inglês aqui mesmo, para não ficar de muita coisa. Então, a gente vai lá de novo, na pasta Temp, tá? Indica a pasta Popcorn Time. Está vendo que tem duas pastinhas carregadas? Na hora que a gente adicionar, olha o que vai acontecer. E ele já vai achar. Bom, aqui no caso da série é mais complicado, porque como é uma coisa que pelo menos eu não vou manter por muito tempo, eu não vou preocupar com capinha, eu não vou preocupar com informações. Somente tem o arquivo para mim poder assistir, tá? Se vocês clicam aqui, ele ainda não carregou as informações. Mas enfim, vocês já vão ver aqui. Olha lá. Eu vou ter aqui agora o Filmes Popcorn Time. E também aqui eu vou ter a série de TV Popcorn Time, que é um vídeo que eu tenho. Outra coisa legal também, galera, que vocês podem estar fazendo, é criar um banco de dados para a música. Então vocês podem criar um para fotos também, é muito legal, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho aqui. Inclusive, minha pasta de música está montada lá naquele outro HD. Deixa eu pegar um aqui que é pequeno. Eu acho que esse aqui tem duas pastas só. Não vai ficar muito grande. Vamos criar uma biblioteca de música básica, tá vendo? Vocês podem ter adicionado no YouTube para poder ficar bem mais completo, essas coisas. E aqui é o sistema de busca, tá? Ele vai buscar aqui nesse site, Last.fm, os dados da biblioteca de vocês, tá? Aqui ainda tem mais do que eu achei que teria. Enfim, deixa eu carregando aqui em segundo plano. E, mais uma vez para vocês verem aqui, vamos criar aqui uma de fotos. Próxima, gente, vou colocar uma pasta aqui dentro da minha ROM. Aqui vamos ter, eu acho que tá com imagens. Eu acho que vai ficar muito grande. Deixa eu pegar esse black aqui. Vou pegar esse PNG aqui, que eu acho que vai ser menor. E o que ele vai fazer? Ele não vai processar aqui automaticamente, tá? A biblioteca que eu adicionei. Ele vai adicionar de conforme estiver na minha sequência. Ele ainda está lendo a minha de música, tá? Ele não terminou tudo. Daqui a pouco ele deve achar o de fotos. Olha, ele tá processando ainda de música. Enfim, galera, então, tá configuradinho aqui, bonitinho, tá? Tá adicionado todas as nossas pastas. Agora vamos lá para os nossos testes aqui, para vocês verem como que fica bacana aqui. Eu vou abrir aqui direto no Ubuntu o Media Player aqui para vocês verem, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer na sequência. Eu deixo o Ubuntu por último, porque ele é mais completinho. Bom, galera, fazendo uma pausa aqui no vídeo do Plex aqui, tá? Porque eu esqueci de citar uma informação bem importante aqui para todo mundo, tá? Mas é super rápido aqui. Acontece que o seguinte, nem todo mundo dispõe aí de uma TV em casa, tá? Ou de, sei lá, suponho, que você não tem um telefone, não tem um tablet, mas queira ver no computador. Às vezes você tem cinco computadores em casa, três notebooks, o que seja. Enfim, galera, tem sim condição de estar vendo, tá? A gente consegue ver diretamente aqui pelo servidor, só que suponhamos, se você quiser acessar de uma máquina que não é o servidor, você tem algumas opções aqui, galera. Que é ver diretamente pelo Home Theater, tá? Igual eu vou deixar ali. Ou o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, Chrome Plex, plugin aqui do Chrome, tá vendo? Tem um plugin aqui, eu vou estar deixando o link direto também na descrição, tem um plugin que a gente adiciona, tá? Que a gente pode ver diretamente no Google Chrome. E também vai ter disponível para o Firefox também. Aqui, ó, o Firefox Plex. Acabou que aqui abriu direto aqui no site do Plex, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Redpons aqui do Mozilla. Então tá aqui, tá? Vou deixar na descrição para vocês os links. É só adicionar, vai ficar mais ou menos assim, galera. É super bacana, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Aqui eu estou no Chrome, no caso aqui, tá? Eu vou abrir aqui pelo Chrome para vocês verem. Olha aqui, ó. Deixa eu minimizar no fundo. Ele vai criar tipo um applet, tá? Vocês vão vir aqui e vão logar. Aí ele vai procurar os servidores online, tá? Olha aí que legal. Tá vendo? Ele achou aqui o meu... Na verdade eu estou no Ubuntu PC, né? Mas se eu estivesse aqui no outro computador qualquer, tá? E logarasse com a minha conta, ele ia buscar na rede e já ia achar o servidor mais próximo e estar adicionando, beleza? Então essa dica é importante e não esqueçam, tá? Então para quem não tem um Smart TV ou outro meio para assistir, pode assistir diretamente por esse applet aqui que vai estar esse pequeno aplicativo aqui que o Google Chrome vai instalar ou o Firefox, beleza? Então continuidade no vídeo aí. Até já. Então agora eu vou estar colocando para vocês aí o Android para vocês estarem vendo como é que funciona no Android, tá? Como reconheceu as minhas mídias e como ficou lá, ok? Então vamos lá para o nosso trechinho do vídeo aí. Bom galera, então eu estou aqui no meu celular, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui a interface do Plex para vocês verem como é. Vamos procurar o Dito Cujo aqui, aqui está. Olha aí, eu já tinha aberto ele aqui, tá? Vou estar evitando aqui, então está aqui. Essa é a interface, olha lá todos os menus que eu criei, tá? Filmes, filmes do Popcorn Time, fotos, músicas, se a gente for acessar vai estar aqui, está vendo? Filmes da mesma forma. Está os filmes da Disney que eu adicionei. Os filmes do Popcorn Time, tá? E a série do Popcorn Time sem capinha também vai estar aqui, disponível. Vamos fazer um test drive aqui para ver. Deixa eu... Abrir novamente aqui, aquele filme que eu estava assistindo, tá? O Matrix. Reproduzir de onde eu parei. Vamos ver aqui como é que vai ficar a orientação. Bom, fica aí, pessoal. Só para vocês verem funcionando belezinha, viu? A gente pode fazer um outro teste aqui rápido aqui, se vocês quiserem. Vamos enviar em séries. Vamos abrir aqui rapidinho o episódio do Rabbids aqui para vocês verem. Esse desenho é muito engraçado. Eu recomendo vocês que não gostem de curtir o desenho. Está bem legal, vale bem a pena. Está bem engraçadinho. Apesar de ser bem infantil, dá para se passar um tempo bom assistindo. Bom, galera. Então está aí meu Android, tá? Aqui para vocês verem aqui, vocês selecionam o servidor, tá? No momento aqui eu só estou com o Ubuntu, tá? Ah, e detalhe. O meu próprio Android acaba virando um servidor local, tá? Dá para configurar também. Mas o meu foco aqui no momento não é Android, então bola para frente. Ok? Então está aí. Essa é a carinha do programa para vocês. Beleza? Então até já aí. Bom, galera. Então vocês verem aí como é que ficou no Android, tá? Ficou bem bacana, tá? E é muito legal, cara. Dá para essa coisa de assistir no celular. Dá para vocês assistirem vários dispositivos ao mesmo tempo, tá? É muito bom. Então agora eu vou fazer uma demonstraçãozinha básica de como está no meu notebook, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porque lá está mais completo, minhas mídias completas estão mais mudas. Então vamos lá, então. Bom, galera. Então essa aqui é a ROM do meu notebook, tá? Vou botando para vocês aqui. Tem umas prévias aqui do que eu tenho adicionado. Essa é a minha parte de filmes, tá? Aqui vai ter aqueles mesmos desenhos lá do meu servidor do PC. Aí tem alguns a mais também. Alguns também que eu adicionei ali da Marvel, tá? Mais para baixo aqui nós vamos ter a parte de séries. Tem duas séries. Essa é uma banda lá em casa aí. É bem engraçado. Recomendo. Aprendi a assistir com o meu filho. Custei arranjar na internet. E mais a parte que a gente vai ter os shows aí. Tem o meu do Queen, do Alter Bridge. E também tem o vídeo do Aquiles por isso aí. O que mais que eu vou mostrar para vocês? Bom, vamos vir aqui em shows. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês diretamente pelo browser aí. Eu vou estar dando play para vocês verem também que dá para assistir no servidor. Eu já vou pausar aqui, galera, para não correr isso de tomar um flag ou um strike, beleza? Então é isso aí, tá? Já demonstrei aqui no meu notebook. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Aí vocês podem estar vendo aí o meu servidor do notebook. Então vamos embora para a próxima parte aí. Até mais então. Então está aí para vocês aí, tá? Como vocês viram ali, tá? Ali está bem mais completo. Ali tem minha biblioteca de séries. Tem biblioteca de filme. Tem biblioteca de música também. Ali no meu notebook é onde eu concentro mais as minhas mídias, tá? Fica mais fácil. Eu posso levar para onde eu for, na casa, para onde eu for. Bom, galera, eu sei que vai ficar muito ruim aqui para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês aí. Porque eu creio que hoje em dia todo mundo deve ter uma TV que se conecta na internet, tá? Então as opções da TV, quando ela é uma Smart TV, vocês vão conseguir acessar os dados do servidor também. Tanto o DLNA, tá? Acessando o arquivo direto, ou pelo arquivo de instalação da TV. Lembrando que a TV tem que ter compatibilidade com o programa duplex, tá? No caso da minha TV, que ela é uma... Deixa eu ver onde que fica aqui. Deixa eu ver se aqui que tem na lista. Tá, aqui, ó. Aqui você vai ver que tem da Samsung, tá? Essa Vizio aqui, que se eu não me engano, ela é compatível com as TVs da Legia, tá? E o Opera TV, que no caso a minha é uma Sony, uma Sony Bravia. E, então, a minha Sony Bravia, ela tem os aplicativos do Opera TV. Então é só vocês acessarem a lista aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, compatibilidade, tá? Quantidade de aparelhos. E alguns outros dispositivos, no caso de videogames, que a gente pode acessar, tá? O Apple TV aqui, que dá pra acessar o Chromecast. Esse tal de Roku aqui. E tem o Android TV também, que é aqueles mini-box. E, enfim, galera, eu vou mostrar pra vocês a TV aí, que vai ficar bem legal também, só pra vocês terem uma ideia. Bom, galera, então tá aí, tá? Como eu falei, essa aqui é a minha TV. Tá? Vocês desculpem aí que eu não tenho uma câmera. Eu tô filmando aqui com o celular, tá meio torto aí, eu não consegui focalizar bem. Mas é meu único meio aqui pra gravação externa. Enfim, como eu falei, tá? Vocês podem estar vendo aí. É a mesma tela que vocês estavam vendo agora lá no notebook, tá? Tem o S22 aqui, que é o Flash. Que, como eu falei, eu não sei porquê, eu não me aprofundei. Mas a série não baixou a capinha. Pode ser porque tá incompleto também, não baixou o dado o suficiente. Como vocês podem ver, lá em cima, lá, ó, tá o Boonk PC. Se eu clicar aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer aqui disponível aqui o meu Fedora, tá vendo? No notebook. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí ele vai carregar a interface, como eu falei, é onde eu tenho mais completo lá as minhas informações, tá? Mas não é aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas é aqui, como vocês podem ver, só demonstrar aqui pra vocês estarem vendo as miniaturas, tá? Olha aí, eu tenho duas séries aqui, tá? Essa é uma banda lá em casa, é muito legal. Recomendo pra caramba, tá? E aqui eu botei em Shows, tá? Acabou que eu não expliquei como adicionar a pasta Shows lá, mas é super simples lá, galera. É super intuitivo, tá vendo? Eu tenho aqui, eu tenho o Queen, tenho o Outer Bridge, também tenho aqui o Achilles Priester aqui. O The Infallible Reason of My Freaking Drum. Quem conhece, sabe o que é, e não preciso dizer. Então aqui em filmes, aqui eu vou ter uma variedade maior, tá vendo? Olha aí, pra vocês verem. Tá vendo? Então, como eu falei, tá? O foco aqui era pra fazer, ter uma solução pra minha filha. Então tá aí pra vocês, tá? Mas enfim, eu vou lá mostrar aqui rapidinho, tá? Que eu vou voltar aqui no... No ponto PC, que é onde que eu tava. Então tá aí, eu vou dar um play aqui pra vocês verem, tá? Como é que fica na TV. Mesmo processo. Inclusive, ele reconhece aonde eu parei. Detalhe, vocês lembram da cena? Olha lá pra vocês verem. Aliás, perdão. Ele tá parando, inclusive tá parando aí num ponto onde eu tava assistindo, tá? E dando continuidade. Dublado o áudio e tudo. Aqui também a TV me dá a opção aqui que eu posso configurar. Aqui a taxa de bits, tá? No caso aqui tem 600kbytes, tem 320kbytes, tem menos. Qualidade não tá boa. Eu não peguei uma qualidade HD. Dá pra pôr legendas, tá? E selecionar o áudio, se ele tiver dois áudios. Dá pra vocês fazerem isso aqui o suficiente. Tá vendo? Ele reconhece, como eu falei, a sinopse, tá? Tá em inglês. Aqui também, aqui no caso aqui não achou a descrição, tá? Mas é por causa que é a série que eu tenho lá. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Aí, demorou um pouquinho mais ver, tá? Então vocês podem ver funcionando normal. Tá? Inclusive, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que eu espero não tomar um strike por isso. Vou cancelar. Deixa eu ver aqui se ele adicionou minhas músicas aqui. Eu vou tentar botar baixinho. Eu gosto muito da Amy, tá, galera? Vamos ver as músicas dela. Então vocês podem estar vendo aí. Inclusive, se vocês forem pra uma festa, Pode estar levando o notebook, tá? Eu vou tirar rapidinho, tá? Então eu vou deixar... Como é que eu faço pra pausar agora? Nunca botei nisso aqui. Aqui, ó. O acesso vem aqui e dois toques. Ótimo, beleza. Espero que eu não tenha problema com direitos autorais sobre isso. Bom, galera. Então tá aí, tá? Isso aí é pra vocês terem verem como é que funciona a minha TV. Espero que tenha ficado bacana pra vocês, tá? Desculpem a qualidade. Desculpem o jeito da câmera aí. Mas foi a melhor maneira que eu consegui pra estar demonstrando. Beleza? Então abraço pra vocês e até já. Bom, galera. Então voltando aqui agora, tá? Agora eu vou demonstrar pra vocês aqui o Plex Media, meu Home Theater, tá? Pra vocês verem como é que funciona. Eu espero que não fique muito pesado aqui com o OBS aberto aqui. Bom, galera. Então tá aqui, tá? Vocês podem estar vendo aqui. Aqui, no caso aqui, eu não vou ter muita habilidade pra estar mostrando vocês, não. Porque aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o mouse não funciona, tá? O meu mouse não vai funcionar aqui, vai funcionar só o teclado. Mas vamos lá. Opa, perdão. Então aqui tá os filmes, tá? Que eu adicionei. Tá? Como eu falei, aqui vai mostrar o tamanho. Ok? Aqui, lembra muito a interface do Code, tá? Isso aqui. Tem uns temas lá muito legais. Eu não... Provavelmente aqui também deve ter tema, tá? Deve dar pra inserir tema. Deve ter umas configurações legais. Eu não entrei em detalhes nas configurações, tá? Então aí, galera. Tá aí, ó. Como eu disse, tá? A sinopse do filme, apesar de estar em inglês. Mas eu sei que tem como. Eu vi no fórum uma opção que tem como mudar pra estar colocando as sinopses, as informações todas em português aqui do Brasil, tá? Então vocês... Vou deixar o link aqui na descrição, só se vocês estão olhando o fórum lá. Então aqui... O Fotos ainda não carregou, tá? Então já carregou aqui as minhas músicas. Deixa eu ver aqui se vai dar pra... Olha lá. Vocês podem ver, tá? Aqui dá pra gente dar o play, mas eu não vou dar play. aqui pra não resolver muito assunto. Então as minhas séries aí já carregaram, tá? O Rabbits. É muito legal, galera. Quem nunca tiver visto e gostar de desenho, tá? É muito bacana. Vamos fazer um test drive aqui rapidinho. Aqui... Bom, eu não entrei muito nesse... Como eu uso direto na TV, eu não tenho muita manha de mexer aqui no... No home theater, mas vocês podem estar procurando aí, tá? Eu não sei aqui como adicionar a legenda, não sei... Olha aí. Por sorte, por padrão, hein? Já tá a legenda adicionada aí. É uma série que eu gosto muito, tá? Recomendo pra quem gosta de super-heróis aí, tá? Eu não vou deixar muito aqui. Não tem pra mim não ter problema com direitos autorais, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui o filme Popcorn Time aqui. Deixa eu ver se eu consigo adiantar. Dar um play pra vocês aqui. E aqui vai indo, galera. Séries, música, fotos, tá? Tem tudo aqui. Vai tendo as capinhas. Você pode adicionar canais. Eu não entrei em detalhes nisso aqui, tá? Mas eu vi que dá pra adicionar canal do YouTube. Dá pra colocar um monte de coisas. E aqui atrás estão as configurações, tá? Vocês podem estar vendo que eu nem preocupei de botar em português do Brasil. Ou deixei, devo ter colocado, não lembro. Olha aí. Aqui nós temos tema, tá? Proteção de tela. Apesar que o idioma tá aqui, português do Brasil. Ele não reconheceu tudo. Algumas informações adicionais aqui. Não vou entrar muito nesse assunto, tá? Que não é o foco aqui do tutorial, tá? Deixa eu sair aqui. Já saí aqui. Bom, galera. Então tá aí o meu tutorial, tá? Era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Bom, me atendeu muito bem aqui esse programa. Gostei muito. Espero não ter ficado muito grande. Ficava muito chato o vídeo pra vocês. Mas eu queria mostrar aqui as funcionalidades. O programa é muito bom. Ele é super leve, tá? Na rede interna. Eu tava fazendo uns testes aqui. E o seguinte. Se eu deixar mais ou menos 100kb de banda disponível e tá usando meus outros 450kb que é o que eu tenho disponível, funciona normalmente. Eu posso ver na TV tranquilo, tá? Não tem esse problema. Então tá aí o meu tutorial. Espero que todo mundo tenha curtido, tá? Dúvidas, sugestões, críticas nos comentários. Obrigado por ter assistido. É um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E nos vemos no próximo vídeo aí. Tchau, tchau.